Hoje, o Bola da Vez é com ele, o Monstro, o Leão na marcação e o Pitbull, ele, Marcelo Kopp. Tudo bom, Marcelo? Por que esse apelido, Pitbull? Na verdade, isso é coisa da torcida, né? A torcida mudou esse apelido aí, mas a gente não deixa isso levar para isso não. A gente continua trabalhando aí para fazer o melhor do nosso estratégico. Vamos lá... Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. Música A gente tem uma marcação dura, a gente está sempre filmando, mas a gente tem validade para sair uma bola também, né? A gente tem validade para que não precise ali, a gente usa o arco de 3D, porque a gente precisa fazer uma das duas cartões. E assim, é como isso também, a gente está chegando junto ali, a marcação muitas vezes não vem do meio do grupo, não vem da frente, então a gente tem que usar a marcação mais forte para poder valir. Mas se o time está deixando de marcar lá na frente, entendeu? Mas se não quiser também, eu vou deixar a marcação forte e eu vou tomar cartão, mas acho que você não está acompanhando mais a estatística. A gente tem mais um jogador indo atrás, o Edmundo jogou a base, aí tem espinha ali. Eu e o Serginho, acho que encaixou bem ali, a gente tomou pouquíssimos gols com esse equipe aí, a equipe se entronzou e a gente vai levar esse final do procurador aí para conseguir mais isso aí. Na verdade, a gente está aí final da temporada, né? Vamos deixar a pontuação do meu procurador aí. E é isso aí, estou feliz no Mazebe, mas sondagem existe, existe contato de outro time aí já, mas acho que vai dar certo aí. Acho que o que eu quero ficar, o Mazebe quer que eu fique. Vamos deixar por conta do procurador, é importante focar no resultado positivo aí nos próximos jogos, porque é isso aí, o que importa agora não é a renovação. A renovação é no final do ano, o meu procurador está cuidando disso, eu acho que em renovação eu já cansei de falar, inclusive. O meu procurador já falou, já estou falando pela última vez, se tiver que acontecer, vai acontecer. O importante é que eu tenho certeza quando o Mazebe é isso aí, vamos deixar acontecer aí no final do ano aí. Se não acontecer, foi bom que durou o Mazebe, mas vou levar o Mazebe para sempre aí, mas vamos torcendo que tudo dê certo aí no próximo momento, para a gente conseguir esse candego aí. Eu acho que o importante é a gente estar buscando, a gente não tem certeza que falta de galho, falta de adulto não vai ser, mas a gente vai buscar esse candetinho. Eu acho que é acreditar, né? É acreditar que o trabalho vem sendo bem feito, está todo mundo gritando, está todo mundo se doando, um correndo pelo outro, que é o importante, né? E acreditar, é contar com o apoio dela que vem sendo importante, ela vem apoiando a gente sempre aí, em todos os jogos. E é isso aí, é a gente acreditar, ela acreditar na gente, que a gente vai, por falta de empenho, não vai ser. A gente vai tentar, até quando der, até os 47 do segundo tempo, a gente vai estar brigando, dando carrinho, dando chutão, mas a gente conseguiu o resultado produtivo aí, que é prazer, você vai dar pra ele. A bola da vez hoje foi com ele, o Pitbull, Marcelo Doria. A bola da vez hoje foi com o Marcelo, você conheceu um pouquinho dele, né? E aí? E aí? A bola da vez hoje, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho